Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Bom dia! Você já sabe, eu sou o Richard, do Dona Telha do Careca E hoje o Dona Telha do Careca mostrará um negócio legal pra vocês Aqui no caminho, a gente veio curtir o sabadão Dona Mara tá ali consultando o Iluminado Depois eu vou fazer um vídeo só do Iluminado E a gente deu uma paradinha aqui A purpurina vai ficar aqui de boa, descansando Sossegadinha Eis que, olha só que visu Show de bola Dá uma olhada aí, ó Já tem alguns carros, a previsão hoje é de sol Seu João, vai fazer sol hoje? Aí, seu João falou, tá falado Então é isso Aqui nós estamos na rota, é a Estrada Real Na rota da Estrada Real tem aqui já o O símbolo, olha os pareirão que eu falo pra vocês É muito louco Eu quero ver se eu vou ter coragem de entrar nessa água aí Será que eu vou ter coragem? Bora Bom, aqui a gente já se depara com o símbolo Né, da Estrada Real Rota Do povo aí, bem antigamente Vamos dar uma chegadinha aqui na placa aqui pra dar uma olhada Eu tenho um adesivo Que eu coloquei na Nesta data foi inaugurado o primeiro marco da Estrada Real Na Cachoeira Na Serra São José Aí tem aí Os caras que vêm cortar a fita Fazer média Até com a natureza, malandro Até com a natureza Tchau Amém. 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 Tem que partirirantes, ouro preto, mariana, diamantina e ir com sair nesses locais pela estrada real né. Sendo que aos fundos você tem o rio das mortes aonde houve a guerra em boabas e passa ao lado a ferrovia que foi inaugurada por Dom Pedro II. fundo. Lá atrás, lá atrás, porque aqui no nosso fundo aqui a gente tem as cachoeiras, a serra. Tem as cachoeiras, tem a cachoeira do Bom Despacho, que está logo ali, tem a cachoeira do Índio ou da Coca-Cola que eles falam, né, e a do Mangue. E as trilhas que saem nessas cidades circunvizinhantes aqui, ó, que é Santa Cruz, Tiradentes, Prato, São João del Rey, Coronel Xavier Chaves, né, e aqui tudo é um parque ambiental. Beleza, eu vou inverter agora pra gente dar uma panorâmica melhor, que tem uma outra coisa legal que o William vai falar, tem uma outra coisa legal que o William vai falar, que é a respeito do marco zero, também achei super interessante. Aguenta aí que eu já volto, só vou dar uma virada aqui no negócio. Portemo, olha lá, estamos aqui de volta, já inverti, o William está com a gente, a Purpurina... Estrada Real passando ao fundo. Ah, olha aí que legal, a Estrada Real passando ao fundo, show de bola, e a Purpurina paradinha lá do lado, lá. Dona Mara está conversando com os netos agora, ela não quer nem saber. Nós vamos fazer uma trilha, que nós vamos subir aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que vai dar lá na pegada de uns poços, que o William já vai explicar pra vocês como é que é. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o marco zero. Vamos lá, William? Vamos lá. Bora lá. Eu ainda me atrapalho com esse negócio, William. É, assim mesmo. Eu comprei esse trem aqui pra ajudar, e tá ajudando bastante. Galera que acompanha o canal aí já sabe como que eu me atrapalho, até eu aprender, vai chão. Não, mas é assim mesmo. É? Tudo na vida da gente, tudo é uma tradição. Não é? Não, com certeza. Olha aí, ó. Aí. Pode ir, pode ir, pode ir, mostra lá. Aqui no marco zero, vocês estão aqui, ó. Santa Cruz de Minas. Vamos ver. É. Aí, isso aí é pelo Estrada Velha. Uhum. Santa Cruz de Minas, São João del Rey, Tiradentes, aí você vai subindo, vai pra Ouro Preto. E Ouro Preto, você vai pegar o caminho novo, que é descendo, por Rio de Janeiro. Ah. Né? E o caminho velho, que foi feito antigamente, é esse aqui, que você vai pra Paraty. Olha que louco. Lá embaixo, lá. Aqui, aqui embaixo, aqui. E nessa parte aqui, você vai pra São Paulo. Ah. Foram, 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 na época, os bandeirantes, que vieram pra cá, à procura do ouro, né? No caso, pra poder fazer os escambos, que eram feitos na época, que não tinham dinheiro. E chegaram em São João del Rey, há 308 anos atrás, né? Onde são os bandeirantes, os fundadores de São João del Rey e Tiradentes, tem 300 anos. Pô, que louco. Foi a descoberta do ouro aqui, onde tem a casa, tinha a casa do provador, Tomé Posse del Rey, que fazia a partilha do quinto do ouro. Que mandava pra Portugal, né? E no caso, a outra mínima parte ficava no Brasil, que distribuía entre eles lá. Quer aula? Olha aí, vocês estão tendo uma aula de graça do Deus da Teira do Careca, hein? Depois eu vou mostrar um posto que tem lá no final, lá, muito legal também. Aqui, o símbolo aqui, ó, da estrada real do Marco Zero. Diamantina, Belo Horizonte, vai embora, ouro preto. São dois caminhos, né? O caminho novo, que você sai no Rio de Janeiro, e aqui em ouro preto, que sai aqui. No caso, seria na BR-040. Você vai pegar o outro caminho, descer pra Tiradentes, São João Del Rey, Santa Cruz de Minas, e chegar a Paraty. Ó, que louco, Paraty. Bom, nem parece assim, né? Olhando o mapa, né? A gente tava lá em Rio de Janeiro esses dias também. Tava no Arraial do Cabo. Bom, deixa eu falar, o que eu tô pensando aqui. Ah, eu lembrei. É que a gente tá querendo ir lá pra ouro preto na próxima. Vamos mostrar aqui, William. Esse costão aqui pra galera, que você falou que tem uma trilha. Tem uma trilha subindo aqui. Deixa eu tirar aqui o zoom pra pessoal. Vamos lá. Tem uma trilha subindo aqui. Que aí, no caso, você vai sair no Mangue, na cachoeira que tem logo aqui na frente aqui, que eles falam que é do índio ou da Coca-Cola. Aí vocês vão pegar outra trilha que vai sair na cachoeira do Mangue, do carteiro. E de lá você vai sair nessas outras cidadezinhas. Sair em São João Del Rey, sair em Coroço, sair em Prados, sair em Tiradentes. Tudo tem trilha. Eita, Lala. Bom, eu como sou... Muito fitness. Eu vou só até a primeira ali, ó. Onde vocês estão vendo ali, ó. Tem uma pedra ali, ó. Eu vou ali. Uma caverna lá. Uma pedra sustentada por duas... Tem duas cavidades. Uma do lado de cá, outra do lado de lá. Aí sim. O pessoal vem acampar bastante aqui. Que louco. Eu vou por trás ali, ó. Você falou que é mais fácil, né? Isso. Vamos por trás ali na manhinha. Eu e Dona Mara. Aí a gente vai chegar lá. A gente vai filmando. Isso. Aí é outra trilha mesmo. Tá vendo? O pessoal indo lá, ó. É lá que é a mais fácil? Isso, ó lá. Deixa eu dar um zoom. Ó lá. Tem gente subindo lá na outra trilha que vai fazer o mesmo percurso aí. Ah, o pessoal tá lá em cima. Tá ali, ó. Tá lá na ponta da trilha, ó. Eu não sei nem se vai dar pra gente conseguir ver. Mas tudo bem. Beleza, então. Aí a gente vai tocar agora. A gente vai ver ali com a Dona Mara ali. A gente vai começar a se preparar. E eu vou fazendo a filmaginha. E junto aqui nesse vídeo aqui pra não ficar muito longo. E... Jovem. Jovem. E aí, é isso? Não pode subir. Não pode subir com o cachorro aí em cima. Eita. Aí pode. Não, não. Não, não vai subir, não. Não vai subir, não. A galera aqui. Aí o Willian fazendo o trabalho dele. Eu enchei do saco do Willian e o Willian fazendo o trabalho dele. Alguém tem que trabalhar. Desde que não seja eu, né? Então tá bom. Agora eu peguei o pessoal lá no fundo. Isso, exatamente. Lá que é a outra trilha. Igual a essa. Que você vai sair também nesses mesmos lugares. Né? Você vai sair na cachoeira da Coca-Cola. Que eles falam lá. Ou do índio. Pouco mais adiante, assim. Tem a barragem e o poço fundo. E mais adiante tem a outra cachoeira que é a do Mangue. E pegar o caminho do carteiro. Show de bola. Então, aqui ó. Eu vou terminar essa fase. Ops. Tô doido aqui. Eu vou terminar agora, então. Eu vou terminar agora aqui, ó. Dentro das cavernas ali, das pedras ali. Vou terminar ali, segundo o Willian, aqui ó. Dentro das cavernas ali, das pedras, né, Willian? É. Tem duas aí que o pessoal vem acampar. Às vezes. Já teve gente até morando aí. Ô, louco. Ô, Willian. Assim, eu te falar. De ultimão, quero já te agradecer. Pela força e ajuda. Parabéns pelo seu trabalho. Que eu já vi hoje de manhã. Você já tava socorrendo uma moça aí que tava meio tinguá. Que eles caíram. Parabéns pelo seu trabalho. É sempre bom ter um cara assim que nem você aqui. Que dá um reforço. Dá um apoio. Dá muita orientação. Porque a gente sabe que vem de tudo. Para tudo quanto é gente aqui. Tem uma galera que não entende que se divertir não é encher o caneco de cachaça. Tem uma galera que infelizmente não entende isso. E aqui vira uma situação perigosa. Beleza? Então, Willian, um abraço. A gente, nós estamos aqui, né? Através da Prefeitura de Santa Cruz de Minas. Pra poder apoiar. Pra que isso tudo fique pra geração futura. Fechou, Willian. Obrigado. Pessoal, depois eu venho mais aí. Depois eu venho... A gente, eu venho mais aí.